Uma bolacha para mim, não há? Uma baixinha. Quando quiseres, Vasco. Como é que é? Preciso de garrafa? It's Sugarfall! Flip your hands, everybody! Tu beija no cuero, a fonte do meu desejo Minha heroína, meu desejo Um barco no todo à deriva Sem vento, sem guarida, nem ferros para lançar Eu sei Que mais tu podes crer Sou de Apolo, sou de Aronis Sou de muitos sultões, ser rainha de mulher Há quanto tempo isto está para acontecer Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer Ouço mais de vencer Olho para ti Sente-te perto de mim Não posso mais Deve ter dado Pensar em ti Canto-te terça para o meu lado Tu és Minha louca fantasia Noites brancas de magia É de prosa, dueta, na calda Ohhhh I'm gonna dance a pé I'm gonna dance a pé Eu não sei Herói de banda desenhada Aaron Flynn de caba, espada Tiro tudo, não dou nada Ninguém me vai a ganhar O que é isso? O que é isso? Há quanto tempo isto está a acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer Não posso mais, não é bem assim Olha, aguento-me, sente-te, não é bem assim Primeira meia, final do Locking, faça-me um tempo, pessoal! Barulho! Júri, três, dois, um... O que é isso?